Para conectar todos os cabos necessários, remova a fonte de alimentação, o cabo com os microfones e o cabo USB dos compartimentos cinzas do kit EarFit. Depois de conectar a fonte de alimentação a uma tomada, conecte a outra extremidade ao primeiro conector na parte de trás do alto-falante. Uma luz verde se acenderá. Insira o cabo com os microfones no segundo conector na parte traseira do alto-falante, tomando cuidado para alinhar o plug do microfone ao conector. Pendure os dois microfones através dos clipes integrados no clipe localizado na parte frontal do alto-falante. Conecte o cabo USB no terceiro conector na parte traseira do alto-falante. Insira a outra extremidade do cabo USB em uma porta USB no computador instalado com o software do sistema de validação 3M EarFit. Durante a instalação inicial, você notará que os drivers serão instalados e uma mensagem aparece na barra de tarefas do seu computador. Uma luz vermelha intermitente acenderá e depois apagará quando o alto-falante for conectado com o sucesso. Agora você está pronto para começar a testar com o sistema de validação 3M EarFit.